Daniela Bolezin, que é diretora da Renkel, vai nos contar as novidades da empresa para este ano. Quer dizer, está terminando, mas eles estão trazendo novidades. Quais novidades? Esse ano a Renkel está focando em uma nova rota de mercado. Então, como eu falava agora há pouco com um parceiro nosso, a gente vem desenvolvendo novas políticas comerciais. Então, como a gente vai para o mercado com os nossos parceiros atacadistas, distribuidores, como a gente reformula tudo isso diante dos novos desafios do mercado. Então, é um pouco do foco do que a Renkel está buscando este ano junto com seus parceiros. Você pode citar algum desses lançamentos que você cola? O que é? Bom, lançamento de produto. A gente teve recentemente um relançamento de silicones. A gente veio com uma linha prata, uma linha ouro. Então, é novidade no mercado. A gente acabou de fazer esse relançamento. Está introduzindo isso junto de novo dos nossos parceiros para chegar aos nossos clientes varejistas também. Mas tem mais novidade vindo por aí. Parceria com o canal em direto. Como é que está esse relacionamento? Hoje a Renkel tem uma parceria muito grande com os atacadistas. É uma base muito sólida dentro da companhia. E ela vem ampliando, através dessa nova rota de mercado que foi desenhada, a parceria com distribuição. Então, tanto alimentar quanto ferragista, que é algo novo que a empresa está buscando, ela já é mais solidificada dentro do canal alimentar. É algo já historicamente difundido dentro da empresa. Mas como ela avança, olhando também para a oportunidade de canal ferragista, através de novos distribuidores. Então, um pouco dessa nova rota que a gente está buscando e entregando esse ano. Bom, sucesso e boa sorte. Obrigada para nós todos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto